Tchutchucos e tchutchucas e toda a população, é tempo de coronavírus, então preste atenção. Ah, não, peraí. Essa música já foi gravada em outro vídeo. Vou deixar aqui o card para vocês, dá uma olhadinha. Essa música é muito legal, fala do momento que nós estamos vivendo de uma forma bem-humorada. Mas, tchutchucos e tchutchucas, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Padaço Tchutchugo e hoje eu quero falar sobre um assunto também muito atual que está nos acometendo diariamente, que é sobre máscara. Não é de você não que eu estou falando. Hoje eu vou falar com vocês sobre máscara. Ai, ai, ai. Hoje eu vou falar com vocês sobre máscara. Ah, chega, né? Já deu. Ah, assim não dá. O que é isso? Ai, ai, ai. Esse máscara me aparece cada hora. Eu estou falando, pessoal, sobre máscaras que nós temos que usar, porque a situação virou-se de ponta cabeça. Está todo mundo louco, está tudo mudado, o mundo endoidou, as pessoas estão todas se protegendo, o que eu acho muito legal, porque o momento exige muita atenção nossa. Só que existem muitas formas e muitas coisas erradas acontecendo neste momento. Então, existem duas maneiras de usarmos as máscaras. A maneira correta e a maneira incorreta. São duas formas. Dentro dessas duas formas existem as suas variáveis. E eu quero mostrar para vocês, eu quero ilustrar essas duas maneiras, tá bom? Então, eu vou começar com vocês falando sobre a forma correta. Primeiramente, você pega a sua máscara, que deve estar em um saco plástico, armazenada em um saquinho plástico, né? Porque senão ela fica em contato com as pessoas, as pessoas pegam nela e a pessoa pode estar contaminada e deixar ali até o próprio vírus do coronavírus. Então, é legal que quando você comprar uma máscara, ela esteja acondicionada em um saquinho plástico. Muito bem, aí você vai fazer o quê? Antes de pegar a sua máscara, você pega o seu álcool em gel, você vai colocar um pouco de álcool em gel na sua mão e vai fazer a assepsia das suas mãos. Palavra bonita, né? A assepsia. Você vai higienizar as suas mãos. Higieniza mesmo, assim como se você estivesse lavando, passando álcool em gel em todas as partes das suas mãos. Ok? Feito isso, você pega a sua máscara, que está acondicionada no saquinho plástico, aí você tira a máscara de dentro do saquinho, guarde bem esse saquinho, não jogue fora, não dispense ele. Aí você vai segurar pelo elástico e pelo outro elástico. Você vai colocar em uma orelha, aí você coloca na outra orelha, se você está com a mão higienizada, aí você ajeita, ajusta a máscara no seu rosto, pronto. Quando você está com a mão limpinha, você pode fazer isso. Depois você não precisa mais tocar na sua máscara, ok? Estão prontos para sair, para ir ao mercado, para ir à farmácia. Isso tudo se for extremamente necessário, porque se não for necessário ou extremamente necessário, não vá. Fique em casa. Muito bem. Quando você for tirar a máscara, tire pelo elástico, ok? Aí você tirou pelo elástico, você pega aquele saquinho, que é o próprio saquinho da máscara, coloque ela dentro do saquinho e leve para a higienização, ok? Aí é só higienizá-la normalmente com água, sabão, lavar direitinho, colocar de molho na alvejante e depois você coloque ela para secar ao sol. Aí, aqui em casa, nós passamos aquele álcool 70 de espreio líquido e passamos o ferro bem quente. Colocamos de novo dentro do saquinho e deixamos reservada para quando nós vamos utilizá-la novamente. Então, você pode fazer isso, que é a forma correta de se utilizar a sua máscara. Agora, qual é o jeito que não pode ser usado a máscara? Ou o que não podemos fazer com ela? Eu sei, eu sei! Quem está falando? Eu sei, eu sei! Quem é que está falando? Sou eu, sentiu, sou eu! Ai, meu Deus, já achei, já achei quem está falando, pessoal, já sei quem está falando. Atenção! Oi! Oi, pessoal! Oi, Maria Sicarela, o que é que você está fazendo aqui? Eu estou aqui usando máscara! Usando o quê? Eu estou usando máscara! Ai, que legal, Maria Sicarela! Só que eu vou explicar para você uma coisa, viu, Maria Sicarela? O quê? Você é uma boneca! Você não precisa usar máscara! O que foi? Está na moda! Está todo mundo usando agora! Eu também quero usar! Ah, entendi! Porque a máscara também agora é um utensílio de moda! É isso? Isso! Ah, muito bem! E você ficou legal com essa máscara, viu, Maria Sicarela? Você gostou? Eu gostei muito! É, eu estou brinchei! Eu só tenho dentão! Olha que legal! Ah, 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 ah! É, você está uma figura, Maria Sicarela! Ah, 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 ah! Oi, pessoal! Que legal! A Maria Sicarela resolveu usar máscara! Alguém mais será que está usando máscara aqui nessa minha... Ai, minha casa, meu Deus do céu! As pessoas estão meio malucas hoje em dia! Oi, tchutchuca! Ué, o que está falando agora? Sou eu! Ô, Caco! Caco, você está aparecendo, sua boca está de fora! Cobre aqui, Caco, sua boca! Ah, tchutchuca! Essa máscara é meio larga, meio folgada para mim! Ela é um pouco grande para você mesmo, viu, Caco? Ah, mas vai dar certo! Porque, olha, ela é de caveira! Ela está assustando as pessoas! É, não era para você usar uma máscara tão feia, Caco! Você já não é tão bonito, viu? Eu não sou bonito? Você é meio assim, é bonito, mas não é tão bonito! Algumas pessoas precisam usar máscaras, porque daí elas ficam até mais bonitas! Ha, 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 ha! Ô, Caco, para de falar essas coisas, Caco! É feio você falar isso para as pessoas! Tem crianças nos assistindo, aí você fala essas coisas feias! É verdade, desculpa, criançada! Mas vamos usar máscaras para nos proteger! Agora sim, Caco! Parabéns, viu? Parabéns para ele, né, crianças? Olha que legal, Caco de máscara de caveira! Ai, que assustador, Caco! Eu vou assustar eles! Não, Caco, para! Você vai assustar as crianças, Caco! Volte para cá, Caco! Volte para cá! É brincadeira, pessoal! Brincadeira! É brincadeira! Tchau! Ah, meu Deus do céu! O que será que é isso agora? Olha só o que é! Até o Bilu resolveu usar máscara depois da Hello Kitty! Ai, esse Bilu é engraçado! Até o Bilu usou máscara! Ih! Tem mais gente usando máscara, pessoal! Ó! Que é isso, Teteia? Você está muito doidão, hein? Teteia! Para, Teteia! Você vai aparecer, a máscara vai sair da sua boca! Para de latir! Ai, meu Deus! Pronto, fique quietinha! Use a máscara direito! Ai, essa Teteia é muito doida, pessoal! Vai parar, Teteia! Ai, pessoal! Que loucura! Todo mundo resolveu usar máscara! E é isso! A máscara agora virou um utensílio de moda! Porque umas são mais bonitas, outras são mais feias, outras são mais certas, outras são mais... E assim vai! Agora, vamos ver como que a gente vai colocar a máscara para vocês! Atenção! Primeiro você coloca de um lado, depois você coloca do outro lado! De um lado, do outro lado! Ai, você ajeita a máscara aqui! Lembrando que esse é o jeito incorreto de se utilizar! Muitas pessoas utilizam assim! Eu não sei por que cargas d'água que elas utilizam a máscara desse jeito! Vai proteger o quê? A papada? Talvez seja porque a pessoa está com a papada muito grande e aqui com a máscara está escondendo só a papada! Não protege nada! Não protege a pessoa que está usando e nem o outro que não estará usando máscara ou que estará passando ali por perto! Porque a boca está totalmente aberta e o nariz também! Então a máscara não pode ser utilizada no pescoço! Entendeu? Muito bem! Outra forma errada de se utilizar a máscara é aqui! Porque aqui, a não ser que você estiver brincando de cabra cega, não dá certo para você utilizar a máscara, viu? Não é no olho também não, viu? O jeito que você não pode utilizar a máscara é dobrar ela também e colocar assim, em qualquer lugar! Coloquei aqui, peguei! Peguei para lá, joguei para cá, balancei, joguei... Não pode, pessoal! Usar para trás também não pode! Aliás, a orelha nem segura! Para trás também não é legal você utilizar a máscara! Porque a sua boca e o seu nariz ficam na parte da frente! Entenderam? É! Outra forma errada é utilizar aqui! Eu vi muitas pessoas utilizando a máscara assim! O nariz está de fora e a boca está parcialmente coberta! Não é correto também esse jeito, tá? Errado! Não pode! Então... Ai, mamãe! Esse elástico está cortando a minha orelha! Um recado aos fabricantes de máscara muito importante! Eu falei isso aqui é uma brincadeira, porque esse daqui até que ele é bem macio! Mas existem os elásticos e umas máscaras, parece que a pessoa foi economista demais, economizou demais no elástico e o elástico fica cortando a orelha da pessoa! Sem contar aquelas pessoas que colocam o elástico e a máscara menor do que o rosto e aí fica aquela orelha assim, ó! Sabe? O elástico puxando a orelha para a frente da pessoa! Isso também não é muito legal! Se você for comprar uma máscara, tenta comprar uma máscara que seja ideal para o seu tipo, para o seu biotípico de físico de rosto, para que a máscara fique certinha em você, tá bom? É isso! Tchutchuco! O que foi, mamãe? Cadê minha máscara? Sua máscara? É! Mamãe, eu não sei da sua máscara! A única coisa que eu sei é que eu encontrei essa rede de bonecas jogadas ali no sofá! Olha que rede de bonecas, mamãe! Eu vou pendurar ela na parede para que eu fique brincando com ela, para eu brincar de balançar minha boneca! Eu pensei que era uma rede de bonecas! É tão bonitinha, né, pessoal? Não é rede de bonecas! Tá bom, mamãe? Me desculpa! Eu vou deixá-la aqui, tá bom? É isso, tchutchucos e tchutchucas! Coisas que devemos fazer, que é o certo, o correto e coisas que não devemos fazer jamais com a nossa máscara, porque coloca em risco a nossa própria saúde! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se você gostou, deixe um like! Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito! Ative o sininho das notificações, que assim você vai ficar sabendo quando o tchutchuco lançar os próximos vídeos e muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho! Se cuide, se possível, fique em casa e vamos nos proteger contra o coronavírus e todos os outros vírus e bactérias e micro-organismos que existem aí pelo nosso planeta que a gente às vezes não consegue ver a olho nu, não é verdade? Então são inimigos invisíveis que nós precisamos combater nos protegendo! Muito obrigado! Um grande beijo! Fique com Deus! E a gente se vê já já no próximo vídeo! Tchau! Vamos usar a máscara! Com a minha máscara, eu protejo você! E você usando máscara, você me protege também!